Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de cálculo vetorial, em que hoje nós vamos estudar sobre vetores determinados por dois pontos. Isso mesmo, hoje nós vamos aprender como, dado dois pontos, encontrar um vetor. E, após isso, vamos fazer alguns exercícios para podermos fixar bem esse conteúdo. Então não perca, porque esse é um assunto muito importante que a gente vai precisar por uma boa parte do nosso curso. Realmente é uma coisa que aparece com bastante frequência. Então vamos lá? Roda a vinheta! Então, queremos determinar o vetor formado a partir de dois pontos. Então eu considerei aqui dois pontos que estejam no R3, então eles têm três coordenadas. Só que uma anotação que a gente usa é que alguns livros colocam o ponto e já as coordenadas, e alguns livros colocam o igual aqui. Mas fica a seu critério de como você quer utilizar. Então o que a gente quer determinar é esse vetor aqui, formado pelo segmento que vai de A para B. Como é que vão ficar as coordenadas desse vetor? Então a situação é essa aqui, fiz o desenho aqui para vocês, tenho dois pontos aqui no espaço, e eu quero determinar esse vetor V, que é o vetor AB, que está aqui em vermelho. Então como é que eu faço isso? Bem, primeiro a gente lembra da aula passada que os vetores, quando eu estou considerando o sistema, o eixo X, Z com a base canônica, as coordenadas de um ponto, eles coincidem com as coordenadas do vetor. Por exemplo, as coordenadas do vetor OA, que sai da origem e vai até o ponto A, ele tem mesmas coordenadas do que o ponto A, ou seja, eu posso escrever o vetor OA como sendo A1I mais A2J mais A3K. Analogamente, a gente tem que o vetor AB, ele é escrito como sendo B1I mais B2J mais B3K. Pronto, e o que a gente vai fazer aqui, a ideia é escrever o vetor AB como soma do vetor OA com o vetor OB, que a gente conhece. Então como é que a gente faz para escrever isso aqui como soma? Bem, para escrever como soma, lembra, eu tenho que iniciar nesse vetor aqui e terminar aqui, ou seja, o vetor AB, ele é o vetor AO mais o vetor OB, tá? Então, se você ainda tem alguma dúvida nessa soma de vetor, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui o nosso primeiro vídeo, em que a gente trata da soma de vetores de forma geométrica, caso você não lembre, tá? Então, a gente tem aqui o vetor AO mais o vetor OB, beleza? Veja, só que, ah, professor, mas o que a gente tem aqui é o vetor OA, não tem nenhum problema. A gente também já viu que quando a gente inverte, o sentido, né, do vetor, basta trocar o sinal, ou seja, então isso aqui eu posso escrever como sendo menos OA mais OB, tá? Então, só para a gente olhar de uma forma melhor, né, esse aqui fica, na verdade, OB menos OA, tá? Pronto, agora é só a gente fazer a diferença, né? Ou seja, aqui vai ficar, aí lembra, eu falei para vocês, né, que a gente pode utilizar tanto a anotação com o IJK, como a própria anotação do ponto para representar o vetor, né, uma vez que, quando a gente considera a base canônica, eles se confundem, inclusive, em alguns livros, né, eles colocam no lugar do vetor OB ou no lugar do vetor A o próprio ponto, tá? Fazendo essa identificação. Então, eu vou colocar aqui as coordenadas para a gente visualizar melhor, aqui vai ficar B1, B2, B3, menos A1, A2, A3. Então, o nosso vetor AB, ó, basta a gente, né, pegar a coordenada, a coordenada vai ficar, ó, B1, menos A1, B2, menos A2, B3, menos A3, tá? Então, é assim, né, em resumo aqui, que a gente determina esse vetor aqui, ou seja, vai ficar as coordenadas do B1, do B, menos a coordenada do A. B2, menos A2, B3, menos A3, tá bom? Para ficar melhor aqui para vocês visualizarem. Ou seja, determinar o vetor a partir de dois pontos é pegar as coordenadas do ponto extremo, né, onde eu quero chegar, menos as coordenadas do ponto inicial, tá bom? Então, vamos fazer alguns exercícios para a gente poder fixar melhor essa noção aqui. Então, o nosso primeiro exercício é o seguinte, a gente quer encontrar os vetores AB, CD e OP, tá? Em que os pontos estão marcados aqui, né, conforme está aqui o desenho, tá bom? Então, vamos lá, então, ó, eu até deixei fixado aqui, né, que para encontrar um vetor determinado por dois pontos, eu pego a coordenada do vetor de chegada, menos a do vetor de saída, tá bom? É assim que a gente forma esse vetor. Então, beleza, ó, eu quero formar o vetor AB, né? Então, para a gente formar o vetor AB, eu vou pegar as coordenadas do vetor B, menos as coordenadas do vetor A. Então, vai ficar, ó, 1, menos... Aí, faz com bem calmo, ó, porque isso aqui, principalmente quando a gente está lá na parte de retas, que a gente tem que encontrar o vetor diretor da reta, é um erro muito comum que acontece, é você errar na hora de determinar esse vetor, tá? Então, veja, ó, aqui não tem um menos, ó, menos dois. Só que aqui eu já tenho um menos, ó. Então, é 1, menos, menos dois, tá? Então, bota o parênteses, faz com calma para não errar. Agora, a gente passa para a segunda coordenada, 4, menos 3, menos 3, tá? Quando já for positivo aqui a coordenada, você não precisa colocar o parênteses, né, porque não vai ter problema na relação do sinal. Então, isso aqui vai ficar, 1, menos por menos, mais, 2, 4, menos 3, 1. Então, o vetor AB, ele tem coordenadas 3, 1, tá certo? Ou seja, 3I mais J, tá? Explicitando a base canônica. Mas, novamente, né, a gente aprendeu na aula passada que, quando a gente está considerando a base canônica, ou a gente representa assim, ou dessa maneira. Professor, eu posso representar assim sem ser a base canônica? Pode também, mas você tem que especificar, né, qual é a base que você está considerando essas coordenadas aqui. Novamente, quando não é dito, né, quando não é falado, qual é a base que a gente está considerando, é porque vai ser a canônica, tá bom? Por isso que a gente faz, digamos, uma aula específica só para considerá-la. Então, beleza, achamos o vetor AB, agora vamos para o vetor CD. Então, o vetor CD, novamente, né, as coordenadas do ponto D menos as coordenadas do ponto C, tá? Então vai ficar, ó, 4 menos 1, 4 menos 1, e 3 menos 2. 3 menos 2, então isso aqui vai dar igual, ó, 4 menos 1, 3, e 3 menos 2, 1, né? Então, novamente, escrevendo aqui, vai ser 3I mais J, tá? E para encerrar, o vetor OP. Novamente, as coordenadas do de chegada, que é o P, ó, 3 menos a de saída. Como aqui é a origem, né, é porque ele é o 0, 0. Então, 3 menos 0, 1 menos 0. Então, novamente, aqui eu vou encontrar 3I, ou seja, 3I mais J, tá? Então, observe que, na verdade, foi escolhido até de forma proposital esses pontos, já para reforçar, né, essa noção de que o vetor, não importa onde ele esteja, né, que ele vai ser o mesmo, né, observe que encontramos, né, exatamente o mesmo vetor. Mesmo eles estando, né, geometricamente aqui no desenho, em lugares distintos. Bom? Então, vamos para o seguinte. No nosso segundo exercício, né, eu tenho agora o seguinte. Tenho 3 pontos, A, B e C, que foram dados. E a gente tem que determinar o ponto D, de modo que essa igualdade aqui, ela seja atendida. Seja o vetor CD, seja igual ao meio do vetor AB, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, né, eu vou considerar D de coordenadas X e Y, né, a gente não sabe, a gente quer determinar, tá? E aí, bem, vamos achar quem seria o vetor CD, depois o vetor AB, e fazer essa igualdade aí. Então, observe o seguinte. O vetor CD, né, ele é o OD, menos o OC, tá? É assim que a gente determina. Então, eu vou pegar aqui as coordenadas do vetor OD, que é XY, e vou subtrair das coordenadas do vetor OC, que é o menos 2, 4, tá? Então, fazendo a subtração aqui, né, vai ficar, ó, aí, de novo, ó, tomar cuidado, ó, porque tem um sinal de menos aqui, né, então, vai ficar X menos por menos, mais, né, então X mais 2. Fiz a primeira coordenada, agora vamos pra segunda. Y menos 4. Tá? Só fazer com calma essa parte do sinal pra não errar. Volto a frisar, porque realmente é uma parte que os alunos erram bastante, tá? Então, cuidado pra você não cometer esse erro, por conta de pressa. Então, beleza, encontramos as coordenadas do vetor CD. É X mais 2, Y menos 4. Agora, vamos achar a do vetor AB. Bem, a do vetor AB, né, ele é o vetor OB menos o OA. Onde esse vetor OB, né, é as mesmas coordenadas do ponto B, e o OA são as mesmas coordenadas do ponto A. Então, isso aqui vai ficar, né, 3 menos 1, menos, menos 1, 2. Então, fazendo aqui a conta, vai ficar, ó, 3, novamente, ó, cuidado, menos por menos, mais, mais, mais 1, menos 1, menos 1, menos por mais, menos 2. Então, isso aqui vai dar igual a 3 mais 1, 4, menos 3. Só que na igualdade, né, ó, a gente tem um meio de AB, mas beleza, a gente também já aprendeu isso aí na aula passada, né? Um meio do vetor AB, é simplesmente eu multiplicar cada coordenada por um meio, né? Então, isso aqui vai ficar 4 sobre 2 e menos 3 sobre 2. Aqui a gente simplifica, né, fica, né, fica 2 menos 3 meios. Beleza. Então, vamos voltar aqui, ó, pra nossa igualdade. Ó, então, a gente encontrou que o vetor CD, ele é X mais 2, Y menos 4. E um meio de AB, a gente encontrou 2 menos 3 meios. Bem, como a gente já viu que as coordenadas de um vetor, ela é única, né, na base, então, esses dois vetores aqui, pra eles coincidirem, né, pra eles serem iguais, eu tenho que as coordenadas deles devem coincidir. Então, eu tenho que, eu tenho que X mais 2 é igual a 2, e eu tenho que Y menos 4 é igual a menos 3 meios. Pronto, aí eu vou passar aqui, ó, o 2 pra outro membro, né, X igual a 2 menos 2, que implica X igual a 0. Tá? Aqui é a mesma coisa, vou passar o 4 pro outro membro. Então, vai ficar Y igual a 4 menos 3 meios. Tira aqui o mínimo, né, entre 2 e 1. Então, Y é igual a 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 4, 8, menos 2 dividido por 2, 1, vezes 3, 3. Então, Y é igual, aqui vai dar, né, 8 menos 3, 5, dividido por 2. Então, 5 sobre 2. Tá? Beleza. Então, nosso ponto, né, vou colocar aqui, onde tem um espacinho aqui, nosso ponto D, né, que a gente encontrou, foi o ponto 0, 5 sobre 2. Tá? Então, só fazer as coisas com bem, bastante calma, né, pra não errar essas relações de sinal. Novamente, tô frisando mais uma vez, porque eu não quero que você erre, tá bom? Então, esse é o ponto que a gente estava procurando. No exercício 3, o que a gente tem, né, agora são dois pontos A e B, que são extremidades de um segmento, tá? E aí a gente quer determinar os pontos F e G, de modo que eles dividem esse segmento A e B em três segmentos de mesmo comprimento. Tá? Então, a primeira situação é a gente entender, né, essa é a configuração geométrica aqui. Ó, observe, eu tenho que os pontos A e B são as extremidades. Então, eu vou desenhar aqui um segmento de reta, em que o ponto inicial, né, é o A, e o ponto final é o AB, é o B, tá? Beleza, aí veja, eu vou marcar os pontos F e G de modo que eu divida esse segmento em três pedaços iguais. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar o segmento, ó, eu vou dividir em três pedaços iguais, ou seja, digamos que esse tamanho coincide com esse tamanho que coincide com esse tamanho, tá? E aí eu vou dizer que aqui é o F e aqui é o G, tá bom? Então, o importante é você, né, compreender esse comprimento é igual a esse comprimento que é igual a esse comprimento. E por que isso é importante? Bem, é importante porque aí quando eu considerar aqui, ó, esse vetor, ó, esse vetor e esse vetor, ou seja, aqui eu sei que o vetor AF, ele é igual ao vetor FG, que é igual ao vetor GB, tá? Mas não só isso, veja, a gente sabe o seguinte também, ó, que isso aqui é igual a um terço do vetor AB. Uma vez, né, que a gente sabe que o comprimento desse vetor aqui é três, é um terço do vetor maior, né? Então, a gente também tem essa relação. Pronto. Feito isso, né, a gente já estruturou aqui geometricamente o problema, já identificamos as igualdades vetoriais, e agora eu quero apresentar pra vocês uma nova forma da gente enxergar um vetor, tá? Observe o seguinte, quando eu tenho um vetor, né, na verdade, eu posso observar ele como ele sendo um ente, né, que vai, uma força que está levando algo de um ponto a outro, né, então o vetor, ele faz um papel de transportar um ponto pra o outro, tá? Ou seja, quando eu tenho o vetor AF, tá? Eu posso olhar isso aqui como sendo o seguinte, ó, o que é que ele está fazendo? eu estou pegando o ponto F e estou saindo, né, do ponto A e sendo locomovido, ó, eu estou saindo do ponto A, estou pegando carona no vetor pra poder chegar no ponto F, tá? Então, o vetor, né, ele faz esse papel de transportar, né, uma partícula, se você estiver pensando num problema físico, de um lugar pra o outro, né? Então, com isso, ó, a gente tem essa relação que o ponto F, ele é igual ao ponto A mais o vetor AF, né, uma vez que eu estou saindo do ponto A e indo até o ponto F. Então, a gente, olhando o vetor com esse poder de transportar partículas, né, de transportar pontos, isso vai facilitar a nossa solução, uma vez que a gente conhece, né, o vetor, o ponto A e a gente também conhece o vetor AF, a gente só ainda não determinou, mas a gente conhece uma vez que ele é igual, ó, a um terço do vetor AB e a gente tem os dados do vetor AB, tá? Mas, essa será a nossa estratégia, então, pra que ela possa funcionar, vamos encontrar primeiro aqui quem é um terço do vetor AB, tá bom? Então, ó, primeiro, o vetor AB, né, ó, ele vai ser o vetor AB menos o OA, que vai ser igual, né, vamos escrever aqui, né, ó, 4,1 menos, menos 2,4, então, dá igual, ó, 4, menos por menos, mais 2, segunda coordenada, 1, menos 4, menos 4, tá? Essa é a hora que você tem que fazer com mais K, então, 4 mais 2, 6, e 1 menos 4, menos 3. Então, o vetor AB é o 6, menos 3, mas o que a gente tem lá na identidade é um terço dele, então, um terço do vetor AB é igual ao terço, né, desse aqui que a gente encontrou, 6, menos 3, basta dividir coordenada a coordenada, né, então vai ficar 6 sobre 3, menos 3 sobre 3. Então, dá igual a 2, menos 1. Tá? Então, esse é o vetor, um terço de AB aqui, na identidade, é o próprio vetor AF. Então, beleza, ó, então como é que vai ficar o ponto P, né, então, ponto F, perdão. Então, ponto F, ele é igual ao ponto A, que tem coordenadas menos 2, 4, mais o vetor AF que a gente acabou de determinar aqui, tá, vou até escrevê-lo aqui, que a gente achou. Então, menos 1. Então, mais 2, menos 1. então, aqui vai dar igual menos 2, mais 2, zero, né, e 4, menos 1, 3. Pronto. Então, o ponto F, ele tem coordenadas 0, 3. Ok? Pronto. Para determinar o vetor, o ponto G, ó, eu vou usar a mesma ideia, né, ó, o vetor FG, ele transporta o ponto F através do vetor até o ponto G. Então, ó, a gente tem que G é igual a F mais o vetor FG. Tá, ó, eu tô começando no F, tô andando o vetor FG, e aí eu tô chegando no ponto G. Tá? Então, aqui vai dar igual, né, ponto F que a gente acabou de encontrar, 0, 3, mais o vetor FG, né, que tá aqui nessa identidade, é o vetor 2, 1. 2, menos 1. Então, vai dar, ó, 0, mais 2, 2, 3, menos 1, 2. Pronto. Então, determinamos o que a gente queria. o ponto F, tá, e o ponto G. Né, então, novamente, frisando, né, aqui é uma coisa nova que a gente tá vendo, o vetor F como sendo uma força que transporta uma partícula, né, transporta um ponto. Ou seja, o vetor AF, ele transporta o ponto A através do vetor para o ponto F. Tá bom? Ou seja, o vetor AF transporta, ó, o ponto A através do vetor para o ponto F. É isso que a gente tá usando nesse exercício, e é uma coisa que vai ajudar também você bastante a resolver outros exercícios. O quarto exercício da aula de hoje é a gente determinar o ponto médio, tá? Então, dados dois pontos A e B, como é que a gente encontra, né, as coordenadas do ponto médio entre esses pontos? Bem, eu já desenhei aqui, né, para adiantar, tem um segmento, AB, e tem um ponto M que é o ponto médio. Bem, se ele é o ponto médio é porque esse comprimento é igual a esse, né, daí a gente tira, né, que esse vetor AM ele é igual ao vetor escrever assim fica melhor, né, MB, tá? Beleza, então é isso que a gente vai usar pra resolver, ó, a gente tem aqui o vetor AM é igual ao MB, tá? Então vamos determinar quem são esses dois vetores e aí a gente usa a identidade. Então o vetor AM é as coordenadas do vetor AM OM menos OA em que isso aqui, né, novamente, se confunde com o ponto M e aqui o ponto A. Então o ponto M a gente disse que ele era de coordenadas X e Y X e Y menos e o OA que é o ponto A A1 A2 fazendo essa fazendo essa subtração aqui, né, desses vetores eu vou ficar X menos A1 Y menos A2 tá? E aí eu faço a mesma coisa com o vetor MB né, isso aqui vai ser o OB menos o OM que é o B1 B2 menos o X Y né, que é as coordenadas do M aqui. Beleza. Então vai ficar, ó, B1 menos X B2 B2 menos Y Pronto, eu vou chamar de asterisco essa identidade Então a gente tem o seguinte, ó, usando asterisco temos o vetor AM, né, que a gente determinou aqui X menos A1 Y menos A2 igual ao vetor B1 menos X B2 menos Y Tá? Novamente, né, como a gente está considerando essas coordenadas com relação à básica não, porque elas têm que ser únicas, né, elas são únicas, a gente já provou isso. Então, se esses vetores são iguais, a única saída é se as coordenadas deles forem iguais. Então, a gente tira aqui X menos A1 é igual a B1 menos X e Y menos A2 é igual a B2 menos Y Tá? Pronto, agora eu vou passar o X para o primeiro mesmo e vou passar o A1 para cá. Então vai ficar, ó, quando o X vier para cá o X vai vir positivo. Quando eu somar com esse aqui vai dar duas vezes X igual o A1 vai positivo, né? A1 mais B1 passo 2 dividindo, então, passo o 2 dividindo, então, X igual A1 mais B1 sobre 2, tá? E aí eu faço a mesma coisa aqui para o Y, ó, passo o Y para cá vai ficar 2Y igual o A2 vai para lá vai ficar A2 mais B2. B2 Então Y passa o 2 dividindo e vai ficar A2 mais B2 sobre 2, tá? Então, as coordenadas, né, do ponto médio ele vai ser dada como sendo a média das coordenadas dos pontos, né? Então aqui vai ficar A1 mais B1 sobre 2 A2 mais B2 sobre 2 Tá? Então, essa coordenada do ponto médio se eu tiver no R3, né, só vai acrescentar aqui mais uma entrada Tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha programado para a aula de hoje espero que vocês tenham gostado e se você gostou, né, e ainda não deu seu like por favor, deixa o like aí no vídeo para ajudar a divulgar o nosso canal Tá bom? E também divulgue aí entre seus amigos Então, um forte abraço fiquem com Deus e até a próxima! Música 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 Música